Música Jurista Sérgio Quintas preocupa o Antônio da Concessão, a lau-rique serviço no dar deputado e a Parlamento Nacional. Ligado ao Antônio da Concessão, a lau-serbício fil-fali no dar deputado e a uma fuga no Parlamento Nacional, jurista Sérgio Quintas, a tua-ne preocupação, o desejão refere. Por nós, presidente do Parlamento, até na catacliana, agora o problema da justiça, por nós, a receita, não é pedido, não é? Também é um problema da justiça. Mesmo que a minha recorrência vai ao tribunal de recursos, mas tem a possibilidade, a minha beleza é uma condenação. Se a minha reta é uma condenação, então é culpa de você. Culpa não é, mas o Parlamento Rácio, também o Parlamento, mas a cara foi fil-fali, fatem-fali, assumem-fali, a minha papel lançam no dar deputado e, portam, imunidade-fali-fali-fali-fali-fali-fali-fali-fali-fali-fali-fali. Mas agora, nós temos problema com a justiça. E se o Tribunal de Recursos mantém a decisão recorrida, será que facilmente a minha imunidade vai cumprir a minha pena efetiva? E daí não sai especulação, preocupação da minha sociedade. E aí, espero que isso aconteça. Porque a minha retomação da minha posição, quando a minha deputada, o Tribunal de Recursos mantém a decisão recorrida, e espero que a minha voluntária vai cumprir a minha entrega, a minha tribunal vai cumprir a pena efetiva. Antes, o Tribunal Distrital dele aplica a pena a prisão Tinang Lima, o ex-ministro de Comércio e Indústria no Ambiente, o crime de participação econômica no negócio do Código Penal Timor-Leste. Quando o Presidente da República, José Ram Jorta, o nome do Fopo Seona, António Conchão, o Embaçador Timor-Leste da Indonesia, e que sema e zonera falir o se cargo da misão diplomática. Mas bem, foi ainda lá isso, quando a minha retomação falir a função, do Deputado do Banco da PD e do Parlamento Nacional. Aderito Simenes, Jónico Vicente, ZMN.